Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa série interpretando frases em inglês Nessa série aqui, em cada uma dessas aulas eu trago uma frase em inglês Procuro trazer uma frase bem rica em estruturas, uma frase bem completa Pra que a gente possa desvendar absolutamente tudo que tá acontecendo aqui E assim a gente aumenta a sua compreensão de frases em inglês Pra que você entenda não só o que tá acontecendo aqui, mas que você encontre isso aqui em outras frases Consiga aplicar o que você tá aprendendo aqui em outras frases dos seus estudos Em outras coisas em inglês que você consumir também Então, a frase que eu separei pra gente ver hoje é essa aqui Que significa Novas tecnologias vêm mais rápido do que a maioria das empresas consegue acompanhar É uma frase bem interessante, eu retirei essa frase de um artigo Que eu tava lendo sobre tecnologia de celulares Foi aquela coisa do novo iPhone, eu tava lendo alguns artigos sobre isso E era um artigo falando sobre o desenvolvimento dos celulares nos últimos anos E ele falava uma coisa assim Que as novas tecnologias, elas vêm surgindo mais rápido do que a maioria das empresas consegue acompanhar Então, as empresas maiores vão fazendo, as menores nem conseguem acompanhar esse ritmo Acabam ficando pra trás, era mais ou menos isso que tava significando essa frase Mas vamos por parte aqui A palavra new, acredito que você, mesmo que você não estude inglês Provavelmente você já deve ter visto essa palavra Que significa novo Só que, olha só a pronúncia dela Não é new, como a maioria das pessoas tende a pronunciar Não é new Ela é mais próxima de new Do que de new Ela fica meio que num meio termo entre as duas coisas Mas é mais próxima do new Tá bom? Então fica tipo New 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 Ok? Então eu consigo falar coisas como, por exemplo New friend New friend Um novo amigo que você fez Ou então New phone É um celular novo Tudo isso tá valendo Ok? Aí ele aparece o seguinte New technologies Se eu falasse simplesmente New technology O que eu ia estar falando é nova tecnologia Tecnologia nova Vê como em português eu posso falar tanto nova tecnologia como tecnologia nova Em inglês a característica é sempre antes, tá? Então esse bloco sempre vai vir com a característica antes O adjetivo, no caso o new, ele tem que vir antes Por isso que fala old friend Um amigo antigo Old friend Com a característica old primeiro Então vamos lá New technology Eu só quero falar de uma nova tecnologia É isso que eu vou falar Agora pra falar de novas tecnologias Aí eu coloco no plural New technologies Novas tecnologias Olha só como technology E o plural é technologies Technologies Fica com esse IES aqui no final Vinicius, e o new não muda? O new não muda Sabe por quê? Adjetivos Não ficam no plural O que é um adjetivo? A característica Velho, caro, barato Antigo Gordo, magro Até cores Vermelho, amarelo Tudo isso é adjetivo Eles não ficam no plural Então se eu falo, por exemplo, que eu tenho carro caro Eu vou falar Expensive car Expensive é caro Car é carro Carros, caros No plural Só o car que muda Expensive cars Carros Caros A característica aqui Fica exatamente igual Old friend É um velho amigo Amigo Um amigo antigo Um amigo de muitos anos Agora Old friends São os meus velhos amigos O friends Fica no plural O old Se mantém do jeito que ele é Por isso que eu tenho que falar New technology E new technologies O new se mantém Vinicius, mas eu já ouvi a palavra news Eu já ouvi essa palavra news Isso aqui não tem nada a ver com o new de adjetivo, tá bom? Essa palavra é outra coisa News Significam as notícias Por exemplo, as notícias do dia O jornal Com certeza você já deve ter visto essa palavra news Mais ou menos nessa ideia Então não é o new no plural News é uma outra palavra Que essas são as notícias Tá bom? Então vamos lá New technologies Vamos pintar esse bloco Que significa as novas tecnologias They come faster Come é vir Então é bem tranquilo I come Eu venho You come Você vem They come Elas vêm Porque eu tô falando de elas As tecnologias They come faster E aqui faster É uma palavra que significa Mais rápido Vou te mostrar como é que isso funciona Os adjetivos do inglês Que são as características A gente vai acabar conversando bastante sobre adjetivos hoje Eles têm uma forma comparativa Por exemplo Ele é mais alto do que o outro Eu fiz uma comparação Ou então é mais caro É mais velho É mais barato É mais antigo É mais novo Eles têm essa forma E eles ficam com essa cara aqui Olha só Older Por exemplo É mais velho Ele vem de old Olha só Old Sozinho É velho Older É mais velho Faster É mais rápido Ele vem de que? Ele vem de fast Fast É rápido Faster É mais rápido Se eu falo por exemplo Better Significa mais bom Só que a gente não fala mais bom em português A gente fala melhor Ele vem de good Olha como às vezes Na verdade muitas vezes Você consegue ver que é bem parecido com a forma original Mas muitas vezes não é parecido com a forma original Better por exemplo Vem de good Que significa que é mais bom Porque good é bom Se eu falo por exemplo Que algo é mais alto Eu falo higher Mais alto A forma original dele Ele vem de high Higher a alto Higher Mais alto Então é por isso que faster Sozinho Já é uma palavra mais rápido Já é a palavra que expressa mais rápido Tá bom? Então é mais rápido do que? Eu vou fazer aqui a comparação Eu sempre faço essas comparações com then Tá bom? Então por exemplo Eu falo que o meu irmão É mais velho que eu Eu vou falar aqui Ele é older than me Mais velho que eu Olha só Qual é a palavra que faz a comparação? O then A gente usa o que no português Ou a gente pode usar do que também Em inglês Then faz essa ideia Se eu falo que é Eu pensei em uma coisa melhor do que isso Better than this Melhor que isso Olha só O que faz a comparação? O then Ele que compara uma coisa com a outra Interrompendo bem rápido o vídeo que você está assistindo Para te passar um recado muito massa Primeiramente Se você está assistindo esse vídeo próximo da época que eu postei Feliz ano novo Feliz 2022 E eu quero te convidar para fazer desse 2022 um ano incrível para o seu inglês Por isso eu quero te entregar um mapa completo de estudos para você seguir ao longo dos próximos 12 meses Ao longo desse ano E eu vou te ensinar a fazer isso num evento que eu vou fazer ao vivo aqui no meu canal do YouTube agora em janeiro Que é a operação resgate a fluência Eu estou buscando pessoas justamente como você que querem seguir esse mapa de aprendizado ao longo do ano Querem se organizar para nunca mais ter que desistir de aprender inglês de novo E você vai poder participar gratuitamente Primeira coisa que você precisa fazer é se inscrever aqui no meu canal do YouTube Para poder ser avisado dessas aulas Então se você não está inscrito ainda Se inscreva para você ser avisado das transmissões Mas você pode também se inscrever para receber esse material por e-mail E entrar no grupo de WhatsApp Onde eu estou mandando todos os avisos da operação resgate a fluência É só você clicar no primeiro link que está aqui na descrição Logo abaixo desse vídeo que você está assistindo Está lá o link Se inscreve por lá Se inscreve no meu canal do YouTube também para ser avisado pelo próprio YouTube E eu te vejo na operação resgate a fluência agora no mês de janeiro, tá bom? Vamos voltar para a sua aula As tecnologias elas vêm mais rápido do que Faster than Most companies can keep up with Vamos falar desse bloco aqui Most companies A palavra most Um dos usos dele, olha só Um dos usos da palavra most É falar da maioria de alguma coisa Então se eu falo, por exemplo, que A maioria das pessoas não fala inglês Most people can't speak English Eu vou usar assim A maioria das pessoas O que está acontecendo aqui? People é uma palavra que já significa pessoas, tá bom? E o most expressa a maioria delas Você fala assim, a maioria dos jogadores recebe muito bem Most players make a lot of money, por exemplo A maioria dos jogadores Olha só como eu uso a palavra most para expressar a maior parte daquilo Então nessa frase quando ele apareceu Most companies Significa a maioria das empresas A palavra companies significa empresas, tá bom? Então percebe que faz sentido estar no plural aqui, né? People já está no plural Players é plural Companies é plural Porque você sempre fala A maioria das pessoas A maioria das casas A maioria dos carros A maioria dos lugares É isso aí Sempre vai estar no plural Vinícius Ah, vou aproveitar aqui, ó Qual é a forma original do company? Quando é uma empresa só É assim, ó Empresa, tá? Company No plural Companies Desse jeito aqui Percebe um padrãozinho? Y Company Aí virou IES Companies Aqui, ó Technology com Y Technologies com IES no plural Você vai começar a perceber esses padrões Esses padrões Você não tem que ler Numa lista de transformações De regras do plural De como transformar as palavras para o plural Não é assim Você tem que ir notando A medida que vai aparecendo Tem que ser intuitivo Se você é a pessoa que estava aqui atento Já deve ter percebido Opa, estava em Y IES A outra ali embaixo Company Estava em Y Plural IES Você tem que perceber isso A medida que aparece E não ler numa lista de regras Todas as transformações De palavras do inglês Você não pode fazer isso De pegar numa lista de regras Todas as transformações De palavras do inglês Porque é isso que torna difícil É isso que fez você ficar Por exemplo Traumatizado com o inglês Na época da escola Porque era isso que Os professores passavam Eles traziam uma lousa inteira Cheia de transformações De palavras Para você decorar Que corta a Y Tira a letra Dobra a consoante Aí olha se tem consoante Antes Você não pode fazer isso Dessa forma Tem que ser intuitivo Vai notando A medida que vai aparecendo Quando você menos perceber Você vai saber transformar Tudo Assim como aconteceu Com o nativo de inglês Quando ele começa A aprender inglês Bebê Ninguém coloca pra ele Uma lista de transformações Na frente dele Ele vai notando A medida dos meses Deixa a mesma coisa Acontecer com você Dá certo Deu certo comigo Por isso que eu posso falar Que dá certo pra você Deu certo com você Lá na época Que você estava aprendendo português Você era bebê Ninguém te transformou Ninguém te ensinou As conjugações dos verbos Do português Você tinha lá Um ano de idade E jogou no livro No seu colo Assim ó Uma lista de transformações De conjugação de verbos Você nem sabe ler Ninguém fez isso Você aprendeu isso naturalmente Aí quando chegou na escola Você foi ver Por que que você usava Aquilo que você já usava Mesma coisa O americano chega na escola lá Com sete, oito anos Ele vai aprender Por que que ele usa As coisas que ele já sabe usar Ou seja O primeiro passo É ser fluente O primeiro passo é saber usar Depois você pode pesquisar as regras E ir a fundo nessa parte mais teórica Caso você queira Tá bom? Então deixa a língua ser intuitiva Vamos seguir em frente Most companies Então é a maioria das empresas Can Elas conseguem A palavra can É usada pra expressar Sua capacidade de alguma coisa Então por exemplo Você me pergunta Benício Você pode fazer isso aqui pra mim? Aí eu falo I can try Eu posso tentar Olha só Olha o can Expressando que eu consigo Eu posso fazer aquilo I can try You can speak english Olha só Aqui é um ambiente Em que você pode falar inglês Você pode falar inglês You can speak english Então pode ser traduzido como Posso Como consigo Como tem a capacidade de Como tem a autorização de Pode ser traduzido com todas essas ideias Tá bom? Aqui o que a gente tá entendendo É de capacidade A maioria das empresas Consegue Keep up with E acredita Isso aqui é uma palavra só Keep up with É uma palavra só Que significa Acho que acabaram as minhas cores Essa palavra significa Acompanhar Por exemplo A gente tá tendo uma conversa Super difícil Aí você É uma criança Por exemplo E me pergunta Ah eu posso participar da conversa Aí eu falo assim You can't keep up with this conversation Você não adianta participar Porque você não consegue Acompanhar essa conversa Você não entende O que tá acontecendo aqui Ainda não é pra você Olha só You can't keep up with Acompanhar essa conversa Vinícius Mas isso aqui Como é que eu vou separar O que que keep significa sozinho O que que up significa Não importa Trata isso aqui Como se fosse uma palavra só É assim que você vai aprender Phrasal verbs Phrasal verbs Que são verbos Isso pode ser traduzido Como verbos frasais Ou verbos compostos Eles são compostos De duas ou três palavras Tá bom Eles são compostos De duas ou três palavras Que essas palavras Elas existem sozinhas Elas existem com seus usos sozinhas Eu sei Só que quando elas estão Dentro do phrasal verb Você tem que tratar Como se fosse uma palavra só Então não separa O que uma coisa ou outra significa E talvez você já tenha pensado Nossa mas São muitos phrasal verbs Eu não consigo aprender todos eles Às vezes Por exemplo Só o get Tem vários Get over Get in Get out Get under Tem vários com get Como é que eu vou aprender todos eles? Do mesmo jeito que você consegue aprender qualquer tipo de palavra Olha só Gente Phrasal verbs São palavras novas Como qualquer outra Então não é que Ah qual é o segredo Para aprender phrasal verbs Do mesmo jeito que você aprende palavras novas Você vai aprendendo palavras novas À medida que elas vão aparecendo Você não precisa sentar numa lista de 500 phrasal verbs E aprender todos de uma vez Fazer isso é a mesma coisa Exatamente a mesma coisa que abrir a sua lista telefônica No celular Seus contatos Ler lá 500 contatos E pensar que você vai decorar Quando você chegar na letra B Você não vai lembrar 3 da letra A já Porque não é possível fazer isso Seu cérebro não foi feito para aprender assim Você tem que aprender a medida que eles vão aparecendo Por exemplo Hoje você está aprendendo sobre o Que papo if Aqui nessa frase E é nisso que você tem que focar Dane-se as outras centenas de phrasal verbs Dane-se Porque é igual a qualquer outra palavra Não precisa de todas de uma vez Quer ver um outro exemplo de phrasal verbs por exemplo My back is acting up My back significa as minhas costas Estão doendo Acting up é quando você está com um problema Numa parte do corpo Tipo o seu braço está doendo Está com torcicolo Você está incomodado Act up pode ser usado com esse sentido Olha só A palavra act Ela tem um uso sozinho De atuar Tipo atuar numa peça E o up também tem o seu sentido De pra cima Só que juntos Dane-se o que eles significam sozinhos Juntos Act up Significa uma parte do corpo Doer Não importa Que act tenha um sentido sozinho E up tenha outro sentido Então você tem que aprender A medida que eles vão aparecendo Tá bom Como a gente está conversando aqui Sobre o keep up with Eu vou dar pra você aqui Mais um exemplo De uso do keep up with Por exemplo Can you keep up with the pace? A pessoa está indo fazer caminhada Está indo fazer corrida Aí você fala Opa eu vou fazer a corrida com você Eu vou te acompanhar na caminhada Aí eu pergunto Can you keep up with the pace? Você consegue acompanhar Seguir O ritmo Olha como eu posso traduzir como Seguir Acompanhar Mas olha como a tradução pode variar Olha só Pace Pace é tipo o ritmo em que você faz alguma coisa A velocidade em que você faz alguma coisa Pace Isso é o pace Geralmente você usa o pace Pra falar de um ritmo contínuo Tipo a corrida É mais ou menos essa ideia Então can you keep up with the pace? Consegue seguir o ritmo? Consegue acompanhar o ritmo que eu vou correr? Então dá uma olhada O que estava acontecendo aqui Na frase original Que a gente tinha aqui em cima New technologies As novas tecnologias Come faster Vem mais rápido Than most companies Do que a maioria das empresas Can keep up with Consegue acompanhar Então As empresas meio que ficam pra trás As novas tecnologias vão vindo Vão vindo Vão vindo Vão vindo E as empresas não conseguem ir junto Elas ficam pra trás Porque elas não conseguem acompanhar Esses lançamentos de novas tecnologias Então eu vou ler uma vez inteira Como se fosse uma leitura natural Que você vai ver no seu material de inglês New technologies Come faster than most companies Can keep up with Agora eu vou ler um pouco mais devagar New technologies Come faster than most companies Can keep up with Novas tecnologias Vêm mais rápido Surgem mais rápido Aparecem mais rápido Do que a maioria A maior parte das empresas Das companhias Das indústrias Conseguem acompanhar Conseguem seguir Então é isso que tá acontecendo aqui Eu fiz questão de criar Novas traduções Aqui nessa parte de trás Pra que você cada vez mais Se desprenda De que só existe Uma tradução pras coisas Tá bom? Espero que você tenha aprendido Coisas novas Espero que você tenha gostado aqui Caso tenha ficado alguma dúvida Você pode mandar no chat Aqui embaixo A gente vai interagindo Vai tirando a sua dúvida também Bons estudos pra você E até a próxima aula Da nossa série Interpretando frases em inglês Tchau Tchau Tchau